Agora nós vamos estar passando as defesas dos três rastros que nós passamos a vocês, nós vamos estar mostrando agora como se defender quando o adversário te atacar com esse empate. O primeiro é aquele rastro que é acertado por ele. Quando ele fizer isso aqui, o que você vai fazer? Para ele te derrubar, ele tem que arrastar o seu joelho. Então, na hora que ele entra, você fez isso aqui, tá vendo? Arrastou, você já está com a meia guarda grande. Ficou? Mais uma vez. Olha lá, na hora que ele pode entrar, ó. Estiquei isso. Tá vendo? O pé nessa perna aqui, ó. Estico a outra. Ó, segura com esse aqui também. Então, assim, eu estou passando as mais simples, tá? O raspa do quadril, ele vai subir. A hora que ele subir, eu vou projetar o meu peso gravado para o braçamento aqui, ó. Segura nele. Estou rolando com ele, ó. Estou rolando com ele, ó. Na hora que ele vir, eu acho que ele tremei o meu travesse dele. Certo? E aqui é meu outro, elebrando a mão pela parte inferior da coxa. Então, você não vai fazer a defesa aqui. É... Ele pegou a minha perna de lado. Certo? Então, na hora que ele fizer, você vai ter que fazer o leque, ó. Vai ter que fazer o leque aqui para mim jogar, né? Então, olha só. Quando ele subir, ó. Eu subo de cá. Cotovelo aqui, ó. Na parte interna da coxa dele, ó. O baixinho é o cotovelo, ó. Então, por mais que a técnica seja eficiente, sempre tenha as defesas, tá? Então, vai prevalecer aquele que treina mais, aquele que tem mais prática, mais atividade, para poder desenvolver a técnica. Mais uma vez. Pegou. Cotovelo na coxa dele, na parte interna, ó. Aí eu pesei o joelho já agora, ó. Passei. Então, fica as três defesas, tá? As três defesas desses três. Beleza?